Bom, ninguém sabia sobre esse negócio de, tipo, limites e tal. Seja arrebatando sobre esse vídeo, então assiste, porque isso teve um problema sobre onde o gato estava no motor, é isso que tem no Brasil, gente, cara, os gatos passaram dos limites já, olha só do jeito que o gato fazia aquilo, isso é uma barbaridade, porque um gato vai parar em carros que não tem onde se esconderijo, mas mano, isso não é esconderijo, por que? Um gato se escondesse dentro de um carro? Cara, isso é uma sacanagem, isso daí é uma baita de uma sacanagem. Como é que alguém, como é que alguém não notou que tinha um, aquele gato que estava no motor e ninguém, e ninguém sabia de nada? Eita, por isso, todo mundo lá viu, e daí, foi isso que aconteceu. Melhor vocês verem esse vídeo aí, que foi filmado por mim, vocês vão saber. Então, roda aí o vídeo. E aí O GATINHO O GATINHO O policial do povo conversa Sabe que esse gato sai ou não sai? Que desespero hein? Que desespero É um desespero enorme Ele ta quase saindo Eles ta fazendo o possível pra não machucar o gatinho Vai sair o gatinho dali Vai sair o... Será que sai ou não sai? Ele ta bravo Será que sai ou não sai? Deixa eu dar um recado ai quem sabe depois do recado eles tiram o gato Deixa eu dar um recado ai que desespero Até eu to preocupado com o gato ai Deixa eu dar um recado ai daqui a pouco Vamos ver se o gato sai ou não sai Agora vai hein, agora vai coitadinho Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai sair o gato O Econ está mostrando ai e agora o gato sai Coitado mas ele ta preso Saiu, saiu o gato Parabéns ao corpo de Bombenos Que salvou o bichadinho tadinho Olha lá ele ta rarisco Ta rarisco tadinho Ta bravo coitadinho também sofreu ali hein Só que o corpo de Bombenos conseguiu tirá-los dali A tona do gato está ai do lado Tem que acalmar Agora ele rapou por debaixo do carro Parabéns Não, 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 não Parem o carro ai Vai matar o gato meu compadre É Cadê o gato ai? Olha o gato Olha o gato Sobreviveu o gato Quase que ele foi atropelado Foi salvo E quase que foi atropelado Olha lá o corpo de Bombenos Olha o pessoal Entrando debaixo do carro Para salvar o gato Ei gato custoso esse bravo hein Gato bravo ele arranha rapaz Falei ele ta possuído Fugiu de novo Que coisa hein Que coisa impressionante isso ai Olha lá Ta machucada a perna dele Ta lá ta vendo? Ta machucada Tem que fazer a sepsi e tal Tem um momento que o gato mordeu a perna do homem do corpo de Bombenos Olha a vida dificil São os heróis da sociedade ai Que levou uma mordida grande Cadê a mordida hein O Vando Cadê a mordida Vando Olha lá Nesse momento puxou o gato pelo carro O gato O gato ta possuído né Olha lá Mordeu uma vez E agora pegou e mordeu forte Saiu rapado dali o gato Pelo menos conseguiram tirar o gato De dentro do motor do carro Por favor Será que alguém Nem viu A noticia que teve Então Era isso Que tinha Esse monte de problemas Que ta acontecendo Aqui no Brasil Porque É isso que eu É isso que todo mundo iria permitir Que isso Nada vai acontecer Tipo Onde Onde teve problemas Teve Acidentes Sobre Tudo que teve Aqui no Brasil Bem Eu acho Eu acho que de certa coisa Eu acho que de certa coisa Por isso é um Eu não poderia Permitir Que isso vai acontecer Isso de novo Teve muitos animais Que estavam Que estavam Pedindo Estavam pedindo Estavam pedindo por ajuda E é isso que aconteceu Onde todo mundo Ninguém notava Ou Alguém notava Na verdade Por isso Por isso Por isso é Por favor Não deixe Os animais Longe Da casa de vocês Por favor Por favor Eu quero Que isso Acabe Esses problemas Que eu não vou permitir Bom Vou estar encerrando por aqui Se gostaram Dessa noticia que eu estou dando Só deixar aquele like Se não for inscrito Inscreva-se Ativa o sino Para mandar as notificações E vai para o meu Segundo canal Que eu vou Postar vídeos lá Ou menos Na verdade E Me sigam nas redes sociais E Melhor vocês Seguerem Hashtag RB Porque Porque já está lá No Facebook também Então Falou